Alô galera do Teutone! Nós estamos aqui na procura do ouro, diamante, cristal, o que aparecer? Porque os meninos que vêm aqui, no meu encontro aqui em Santa Luzia, ele leva tudo, tudo que se encontrar, se eu parar nesse caminho aqui, nessa rodagem a gente se encontra bastante topazes, e a prefeitura vem jogando os materiais na rodagem, esse material aqui tudo contém topazes. E aqui está o amigo aqui ó, dá um alô aí. Ei José, boa tarde aí pessoal. E o pessoal do Youtube aí, pede aí para eles compartilharem, vai aí, dá um alô aí. Deixa o like para o Sr. José aí, compartilha aí pessoal. Ajuda o Sr. José Vilas Boas, chegando uns 50 mil inscritos aí. Um forte abraço. É isso aí pessoal, aí é o Alan, aqui é o Willow de Caio, aqui ó. É isso mesmo gente, ajuda o Sr. José aí que ele está se esforçando no vídeo aí, um vídeo legal aí para trazer para vocês aí. Está dando o melhor aí para vocês aí, deixa o like aí para nós. e ele tirou até os bancos viu. Diz que quer ir embora com essa perua, com bastante material. É isso aí eu estou dando uma força para ele aí, para ele levar esses materiais aí né. E aí colocar aqui para vocês verem aí ó, o tipo também mesmo que queira que não queira, mas vocês vêem o tipo da cor do barro, bastante pedra. Se nós parar aqui e sair andando, nós encontra bastante topazes. E nós vamos fazer isso viu pessoal. Vamos mandar ele parar um pouquinho ali, nós vamos voltar para comprovar que o que eu venho falando aqui sobre os dominantes de Santa Luzia é verdade. Então se falar e não provar, então vou mandar ele parar em qualquer lugar aí que dê para outro carro passar. Que nós vai mostrar o que eu venho falando. Vou achar umas topazes aqui para vocês verem o que eu venho falando, certo? Porque tem a pessoa aqui ó, aqui ó, uma aqui ó, olha ela aqui ó, suja ó. A outra aqui ó, pega aí ó, pega vazia e pega aí para poder tá tirar o material aqui. Vai deixar a moto aqui para poder que o povo aqui em Santa Luzia me chama de doido. E me veio catando o material. E aí ó, e aí fala assim, ih se eu não parou não. Aí aqui a gente vai, o material vocês já conhecem né. Bateu o olho aí eu vou. Aí vem essas duas aqui ó. Ela tem que estar vazada viu. Descer mais ali porque é onde a água cortou. Aqui tem um monte assim mas, pega uma chave de fenda que fica fácil de tirar. Elas. Pois é pessoal, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Falar e provar ó, aqui ó. A outra aqui ó. Tá vendo? Ó ela aqui ó. Eu tô fazendo aqui, eu tenho de andar com o... Para poder o vídeo não ficar grande. Se cavar. Aqui mais duas aqui ó. Mostrar também aqui o material assim ó, para vocês verem ó. Que esse material que... Onde a prefeitura tá trabalhando. E eu vou até lá na cascaeira aqui. Lá mais uns meninos. Agora lá que a gente vai encontrar bastante né. Aí só levar uma enxadinha que eles vão tirar o material. Pegou aí? Conferiu? Já sabe né. Como é que essa ela é vazada né. Aqui ó. Aqui ó. Outra aqui ó. Que... Você suspende ela para cima. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui se nós passar o dia aqui ó pessoal ó. Nós lota esse balde rapidinho aqui ó. Ó. Tá vendo? Ó. Então aí é só pegando e jogando. Então você já... Porque aqui vocês tem que fazer assim ó. Um para um canto, outros para outro assim ó. Cada aqui hein. Quando... Quando se passar o dia. Andar... Treze quilômetros. E catando esse material. Se der para fazer catar tudo. Olha aí ó pessoal ó. Olha o jeito dela aí ó. Eu acho que dá para vocês ver aí ó. E é na rodagem aqui ó. Eu garimpo mais assim na rodagem. Assim coisa fácil ó. E aí a pessoa sai... Catando tudo isso aqui ó. Aí ó. Aqui ó. Tira aqui ó. Tem que ter o olho de águia. Para poder... Achar elas. Vê aí se ela é vazada. Ela tem um vermelho pessoal. Nesse material. Uma cor assim. Mas a pessoa tem de... Aqui ó. Olha aí o material aqui ó. Olha o outro aqui ó. Aqui é assim ó pessoal ó. Tem paciência aqui ó. Não precisa... Ir para longe. Para você pegar esse material ó. Olha daqui como fez ó. Ela é que é interessante ó. Aí ó. É verdade. Essa aqui sabe por causa dela ó. Essa aí é meio entupida mas... Aqui ó. Aqui é uma show de bola aqui ó. Tira ela aqui ó. A outra aqui ó. A outra aqui ó. Tudo junto aqui ó. Ó. Vou mostrar para vocês. Eu porque não... Mesmo lhe catando. E é esse material aí. Alô Patrícia Brasil. Um abraço minha querida. Pastor Eidente. Seu Heleno. Adão. Seu Luiz de Ilhéus. Um abraço meu querido. A gente tá fazendo aqui um trabalho sério aqui com a turma aqui. Que veio no encontro. A gente tá indo num... Mas a gente eu vou passar um tempão aqui que... Eu vou encher esse balde aqui rapidinho. Para deixar o menino alegre. Um balde desse aqui cheio desse material. E apaga a viagem dele ó pessoal. Um balde desse aqui. Achar top. As top. Apaga o trabalho dele. E aí eu vou mudar para o outro lado. Para vocês verem que é tudo... Aqui é porque eu tô concentrado ó. Que matéria prima essa aqui ó. Olha como é vazado ó. Olha o outro aqui ó. Olha. Showzinho de bola ó. Isso aqui tudo isso aqui ó. Pega lapidação. Então o material que pega lapidação é só apanhando né. E agora... Esse material até que dá para a gente passar o... Uma macinazinha hein. Parecendo que... Eu tô vendo aqui um negócio... Aqui ó. Vou mostrar assim para ver se o povo mostrar ó. Ó ó. Essa aqui ó. Tira aqui. Tira essa aqui. Tira essa aqui. Ó uma top aqui. Tira ela aí. Tira aí. Tira aí. Ó. Ó o tamanho dessa. Ó o tamanho dessa pessoal ó. E... Não é faltou... Não tem água ó. Pessoal para poder lavar ó. Para mostrar para vocês aqui ó. Aqui ó. Ó o peso dela ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui não tem água. Pode mostrar assim para o povo... Conhece com nada um pouquinho do brilho ó. Que... Que... A pessoa que entende. Mesmo ela suja. Ele já... E o pior que tem um... Eu levo a mão né rapaz. Toda... Para bater na calça né. Então se vocês aqui só bater o olho. Vê rapidinho. Ó o outro aqui ó. Ó que... Olha aqui essa aqui ó. Olha essa aqui ó. Hein. Bonita hein. Olha essa aqui. Ó. Que material primo ó. Bonita assim. Rapaz eu estou dizendo aqui ó. Aqui ó. Bota lá no balde. O balde assim ó. Aí não. Aí não. Aí é cascais. Aí é cascais diamantismo. Esse material aqui é cascais para... Diamante. É por isso que tem essas topazes. Onde tem a topaz é onde é parente do diamante. Aí a densidade da topaz é 35. O diamante é 35 também. É. Só que a dureza. Quando você vai mudar que a diferença é de dureza. Aí já... Aí já muda. Uma topaz lapidada ela... Fica parecido com a diamante. Caso a pessoa não conhecer pega uma topaz lapidada e... Acho que até um diamante. Opa. Ó um belirozinho aqui ó. Ó um beliro. Achei ó. Amarelinho ó. Olha. Aqui ó. Aqui ó. Um beliro. Outro aqui. Show de bola. Ó. Se tem passear lá. Se você já que tiver... Preventada. No... Pra dentro. No... No solo. Vem aqui. Se não... Não prestar atenção. Ele... Aqui ó. Vem essa aqui. Quase. Pois é pessoal. Aqui a gente tá na... Na caça do tesouro aqui. Mas o Willi olha lá. Olha lá ó. E o... E o Willi... Já tá prendeu aí viu. Mas eles tão vendo aí. Ele só botando pro... Canetinha. É... Colocando pra... Pra ver se ela vaza hein. Ó. É a coisa mais fácil que tem. Chegou, botou aqui ó. Se ela vaza ó. Se ela não vazar. É... É... Que tem umas aí. Essa daí é tipo entupida. Ela não é topaz não. Agora é bonitinha a caneta. Mas se leva né. Pra depois lavar aqui. Depois que lavar que você vai descobrir. É... Esse aqui já é um... Um tipo de um... Cristal. Bonito. Que é. Bonito. Olha ó. Olha o pessoal. Olha o balde onde já vai. Rapidinho. Só que a gente parou aqui. Pra vocês verem. Só. Esse pouquinho ó. Aqui nós tá pisando. Porque não... Não pode cavar né. Que a rodagem tá agitando assim. Pada apanha uma aqui. Apanha outra ali. Assim. Entendeu? Aí tudo bem. Olha aí ó. Mas é um monte mesmo. A gente viaja. Assim catando. Se calça ele aqui ó. Só pegar esse material. A pessoa vai embora. Feliz. Sorrindo. Porque é um material. Muito bom de se lapidar. Tem uma dureza. Boa né. Então que nem todas as pedras. Tem. Tem de olhar. Depois lavar. Se ela tá trincada. Tem pedra que só aproveita a metade. Tudo isso já tô aprendendo. Certo? Aprendendo por quê? Com vocês aí. Que vem me ensinando aí. E ali na frente aqui ó. Esse morro aqui ó. É o morro de tirar a pedra marma. Olha lá. Aquelas pretas lá ó. Tem bastante aqui. O local aqui. Uma época aqui. A turma tirou. Olha. E mesmo que eles passaram aqui ó. A gente deixou duas aqui ó. Ó. Tira essas duas aqui. Ó. É o que tá acompanhando já. Aí ó. Olha o material aqui ó. Tá vendo? E olha que já passou aqui ele né. E o Willa é danado. O Willa tem um olho de águia. Mas mesmo assim deixou duas juntinhas. É assim com o minério. Mesmo que cata, cata. Mas depois a pessoa pode vir no mesmo local. Que sempre ficou uma pra trás. Você vê coisas na hora das enchentes né. Aí ó. Mostra aí ele passou aqui ó. Mas. Não. A dali é entupida. Isso que é importante pessoal. E ele gostou ali ó. O Willa aí ele não para não. O Willa tem um olho de águia ó. Pessoal. Viu aí ó. Olha ele fazendo uma análise aí ó. Da pedra ó. Olha lá vazada. Realmente aí vazada. Tá vendo? Tá vendo? Então aí o rapaz já tá. Profissional. Certo? Vamos para a captura aí. Das pedra preciosa. Tchau. Tchau.